Música Nosso convidado de hoje é fundador da Saga, a maior rede de escolas de games e arte digital do Brasil e uma das maiores da América Latina, com 16 unidades em 8 estados. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Alessandro Bonfim. Que honra te receber, viu? Que isso, Início. Obrigado. Primeiramente, eu fico até honrado do carinho que eu tive chegando aqui desde o início. Até agora está aqui sentado, como eu fui recebido pela sua equipe e espero fazer um grande programa aqui com você hoje. Ai, com certeza vai. Sua história é linda. Você é um ser humano que já nasceu vencedor, né? Obrigado. Vamos colocar assim, porque a hora que as pessoas conhecerem a sua história, ela vai entender por que a gente está falando isso. E eu queria que essa história de superação que você tem e que hoje inspira tantas pessoas, também venha inspirar você que está em casa. Tenho certeza que nós vamos sair desse programa pessoas melhores, viu? Pode ter certeza disso. Agora, Alessandro, você tem uma história que realmente inspira. E eu sei que na sua trajetória, você aprendeu muito. Por isso que você está aqui hoje. E eu quero que você comece contando um pouco como era a vida do Alessandro antes da saga, antes de tudo isso. Na verdade, aos 43 anos, eu vim descobrir que eu nasci de fórceps. Então, se for lá para o meu nascimento, eu nasci puxado a ferro e eu vim descobrir isso só agora. Minha mãe foi abandonada pelo meu pai, na época, porque ela engravidou aos 17 anos. E como ela não tinha condições de me criar, ela me entregou para a minha avó, me deixou na minha avó. Minha avó morava, na época, na Baixada Fluminense. E minha mãe me levou para lá. Eu nasci em Pojuca, no interior da Bahia. Meu pai e minha mãe são baianos. E durante seis anos da minha vida, eu morei com a minha avó. E eu tinha tudo que um garoto sonhava. Eu tinha educação, eu estava em colégio particular, eu tinha carinho, eu tinha amor. Mas, aos seis anos, um besouro mudou a minha vida. Minha avó foi mordida pelo barbeiro, teve doença de chagas, teve derrame, paralisou o lado direito do corpo dela. E aí, ela estava mal. E foi quando ela não tinha uma boa relação já com a minha mãe, resolveu me entregar para o meu pai, sem a minha mãe saber. E eu vim conhecer meu pai aos seis anos de idade. Até aí, você não conhecia o pai? Nunca tinha visto meu pai na vida, nem foto. Aí, meu pai me levou para a Bahia. Chegando lá, ele tinha duas esposas, né? Ele tinha duas casas, na verdade. Ele tinha uma que já era com a mulher atual e o filho. E tinha outra que era com a futura esposa, né? Meio que ele estava repetindo o que ele fez com a minha mãe, na época, né? E eu não sabia disso. Eu era uma criança e ele me deixou lá. Só que, como a mulher já não tinha acesso a ele e ela já estava sofrendo, ela começou a descontar em mim o que ela estava sofrendo dele. Ela olhar para mim era a imagem dele. Descontava o ódio em você. Tudo em mim. Toda raiva. Eu comecei... Foi quando eu apanhei a primeira vez. Aí eu comecei a apanhar, né? Sofrer violência física, psicológica dela e dos irmãos dela. Que ela tinha irmãos que eram adolescentes. Eu era uma criança. Então, você imagina você apanhar de garotos de 12, 13 anos de idade. E isso era uma coisa que foi me consumindo durante um tempo. Até que, no momento que ela decidiu sair de casa, que ela decidiu separar, ela me trancou nessa casa durante uma semana, mais ou menos. E eu fiquei sem nada dentro de casa para comer. Eu tinha um pote de manteiga pela metade, açúcar, que estava dentro do armário, que foi a única coisa que ela deixou. E durante uma semana eu comia manteiga e açúcar, manteiga e açúcar. Até que, de tantos gritos que eu dava pedindo ajuda, uma vizinha viu, ouviu na verdade, e foi pedir ajuda, procurou a família do meu pai, chegou no meu avô. E ele me resgatou, ligou para minha mãe, porque meu pai já não ia mais em casa, e me levou de volta, me botou dentro de um ônibus e me levou de volta para o Rio de Janeiro. Eu sobrevivi nessa semana, que foi bem complicada para mim, porém, eu desenvolvi uma doença infecciosa. O meu sangue, eu tive uma infecção sanguínea, o meu sangue estava fraco, doente. Então, começou com pequenos arranhões que viravam pus, até que começaram a nascer furúnculos. Então, eu comecei a ter furúnculos em várias partes do meu corpo, até na cabeça. E eu lembro que na época ele até raspou a minha cabeça, eu já cheguei na minha mãe magro, mais magro do que eu já era, com várias feridas pelo corpo. E aí eu iniciei um tratamento que eu não podia comer nada com sal, e eu tomava uma benzetacil toda semana. Às vezes nem era toda semana. Eu acho que era no intervalo de quatro, cinco dias, eu tomava uma benzetacil. E no começo ela até brincava. Sei que é do lado direito ou do lado esquerdo, né, enfermeira? Chegou num momento que não fazia mais diferença. Doía tanto, os dois lados já estavam destruídos. E essa sequela, minha mãe resolveu durante um ano e meio. Ela já estava casada com um outro homem, que era o marido, já tinha um filho com ele. E eu achei que, pô, agora minha vida vai melhorar, vai ser tudo melhor. E aí você descobre que apanhar de mulher é muito melhor do que apanhar de homem. Porque aí você começou a apanhar do padrasto. Porque aí foi quando eu conheci o meu padrasto. Na verdade, eu fui conhecer ele não no Rio de Janeiro, quando o meu avô me levou lá pra minha mãe. Eu fui conhecer ele no Acre, porque ele era militar. Ele era sargento do exército. Ele estava no Acre, que ele foi transferido. E eu fui morar com eles no Acre. Moramos cerca de um ano, mais ou menos, um ano e meio no Acre, no máximo. Mas no começo foi uma maravilha. Ele me recebeu, eu lembro até hoje, o presente que ele me deu foi um CCE. Porque era do lado da Zona Franca de Manaus e eu ganhei um videogame. Então, eu imaginei, caramba, agora eu vou ter um pai. Foi o primeiro contato que você teve. Foi o primeiro contato, né. Com o videogame também. E foi o meu primeiro contato com o videogame. E era uma coisa maravilhosa, porque eu estava em busca de uma figura paterna. Eu estava à procura de um pai. Eu já chamei de cara ele de pai. Eu chamava ele de pai. Sim. Só que eu vim descobrir, aos poucos, né. Minha mãe também, que ele era o alcoólatra, né. Na verdade, o alcoolismo dele era o seguinte. Quando ele bebia, quando ele não bebia, ele era muito legal, ele era gente boa. Mas quando ele bebia, ele se transformava. Despertava algo nele que gerava violência na qual ele agredia a minha mãe e me agredia. Mas era pior a psicológica do que a física, né. Porque a física, você tem cicatrizes, como eu tenho no corpo, mas ok, faz parte. Está na carne. Cura. A psicológica é aquela que é mais difícil de curar. É dentro da mente. Naquele momento, eu criei, passei de forma inconsciente a fazer uma dissociação mental. Eu nem sabia o que era uma dissociação mental. Mas eu criei um personagem, que era o meu amigo. E enquanto eu sofria essas coisas de um lado, esse personagem do outro dizia. E ele chegava. De um lado entrava essas palavras pesadas, né. Mas entrava por aqui e aí do outro entrava o personagem dizendo. Ele está com medo. Ele está com medo do que você é. Ele está com medo do que você vai se tornar. Para de chorar. Para de chorar. Você vai ser grande. Você é forte. Você não é isso. E era como se ele zerasse a minha bateria de um lado e esse personagem renovasse do outro. E foi bem nessa época também que você teve o contato com os videogames. Como é que foi para você, o interesse pelo videogame, até para você fugir desse sofrimento? É, na verdade eu jogava o videogame, só que como era console, que era o CCE, eu jogava sozinho. Eu tinha o meu irmão, que ele era pequeno, ele era sete anos mais novo que eu. Então, eu tinha meus dez anos. Ele tinha três. Eu ia fazer onze, ele ia fazer quatro. Ele ganhou até um autorama na época. Ele brincava com o autorama dele e eu jogava CCE. Na época eu jogava Pac-Man, Donkey Kong, River Raid. E tinha uma diferença muito grande quando você joga sozinho, ninguém joga com você. A minha grande paixão pelo game foi quando ele foi transferido para Recife, porque ele era pernambucano. E ele foi morar em Olinda. E lá eu tive contato com o Fliperama, que foi os arcades. E nos arcades você coloca a ficha, você tem sempre aquela galera no bairro, os amigos que você conhece ali, que estão jogando videogame junto. Foi quando eu conheci o Street Fighter. Foi quando eu conheci o Mortal Kombat. E aquilo ali mudou tudo para mim. Eu posso dizer para você que antes era só esse personagem que me ajudou. Mas o videogame era o que recarregava as minhas baterias. Porque dentro de casa eu não era nada. Dentro de casa eu era um fracasso. Dentro de casa a minha vida era um inferno. Dentro de casa eu estava no... Eu tinha tudo de ruim para me colocar para baixo. Quando eu chegava no videogame, eu era o campeão. Eu comecei a ganhar campeonatos. Eu desenvolvi técnicas que, por exemplo, é porque não existia internet naquela época. Mas eu desenvolvi uma técnica que eu jogava antecipando o movimento dos meus oponentes. Eu jogava não olhando para a tela, eu jogava olhando para a mão deles. Então quando eu jogava Street Fighter, que quando entrava How'd You Won, eu já estava olhando para a mão do meu oponente. Pelo movimento dele, do joystick, pelo botão que ele apertava, eu sabia que ele ia dar Hadouken, se ele ia dar Teksugen, se ele ia dar Horyuken. O que ele ia fazer? E eu antecipava duas, três vezes. E geralmente em 15, 20 segundos eu já definia uma partida. E ali você era campeão, ali você tinha pessoas que te aplaudiam, você se sentia ali forte. É, quando eu cheguei no Acre, como eu morei até meus seis anos, como eu falei, morei até meus seis anos no Rio de Janeiro. Aí fui para Salvador com meu pai, mas eu fiquei um ano e meio, nem dois anos. Voltei para o Rio de Janeiro, onde fiquei com a minha mãe, mais um ano e meio até ir para o Acre. Então o meu sotaque que predominava na época, mesmo eu sendo baiano, era o Carioca. Predominava o sotaque do Rio, pelo tempo que eu morava mais no Rio. Então quando eu cheguei em Recife, eles já me apelidaram de Carioca. Olha só. E aí, quando eu entrava, que aí falava assim, semifinal, Carioca e Buiu, Carioca e Cabeça, que era muito, eles usavam como se fosse hoje os nicknames, gíria, não era nome, que a galera fazia muito naquela época. E aí, você tinha aquela multidão atrás de você gritando, Carioca, Carioca. Tipo, eu já disputei campeonato que eu tinha acabado de tomar uma surra. Eu estava chorando, eu estava sofrendo, eu estava mal psicologicamente, eu estava com marcas no corpo. Mas, eu entrava, eu ouvi o nome no fundo das galeras gritando o meu nome, gritando, ecoando aquilo e aquilo ia me inflando, me dando energia. E eu falava exatamente o seguinte, eu não sou nada daquilo que disseram em casa. Nesse exato momento, eu fechava os meus olhos e eu me fechava os olhos derrotado, fracassado, e abria os olhos o vencedor, o campeão. E ali eu me transformava. E ali eu era o que eu nasci para ser. E eu não nasci para ser um derrotado, nem um fracassado. Ali eu ia dar o meu máximo, porque era o meu mundo, era o meu jogo. E ninguém ia dizer o que eu deveria ser. Ninguém ia me definir. Ninguém ia dizer aonde era o meu lugar. Puxa vida, que história, né? E às vezes a gente pensa que os jogos viciam, né? No seu caso, era um lugar onde você se refugiava, né? Só que você não achava que mesmo assim você tinha que ser um MC, mesmo com esse talento. E foi daí que você teve a ideia de voltar para o Rio de Janeiro e ser um MC? É, porque o game passou a ser uma fuga, uma válvula de escape. Ele me tirava do mundo real. Era como se eu entrasse, eu fazia parte daquele jogo. Eu era o personagem no jogo, sabe? Então não era um vício, era um... Como é que eu posso dizer? Como você pluga o seu celular? Você precisa plugar o seu celular porque ele vai durar um tempo. Então quando eu saía do fliperama, a minha bateria tinha um tempo de vida até eu ir para casa. Porque ela era sugada e eu tinha que voltar para lá para reabastecer. Só que pelo meu sofrimento, pelas minhas dores, pelas minhas dificuldades, eu comecei a escrever músicas tristes. E os meus raps contavam isso. Eu lembro do meu primeiro rap, que era o rap do sonhador. E era exatamente... Sempre fui um garoto muito sonhador. O amor que eu tinha ninguém dava valor. E eu ia escrevendo. E aquilo eram músicas que quando eu comecei a ver os MCs na televisão, eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí eu botei uma base em cima e aí começou a tocar lá e começou a fazer sucesso. E a galera começou a gostar. E era naquela época de fita cassete, Walkman. E começou a fazer sucesso lá. Então, por começar a fazer sucesso lá no meu bairro, na cidade, eu falei, vou para o Rio de Janeiro. Vou para o Rio de Janeiro. Eu pensei. Tenho que ir para o Rio de Janeiro? E as pessoas começavam a dizer, caraca, Alessandro, sua música é boa. É a referência, né? Você parava, pô, a minha música era boa lá. Mas eu não tinha noção do nível que a minha música precisava estar para eu chegar e ter alguma oportunidade, alguma chance no Rio de Janeiro. Até que eu peguei a mochila, botei dois pacotes de biscoito recheado, duas peças, três de roupa, entrei no ônibus da Itapê Mirim e fui para o Rio de Janeiro. Chegou lá, você ficou na rodoviária até você encontrar um lugar para começar a trabalhar. Na verdade, eu procurei amigos, na verdade, da minha mãe na época. Eu procurei o meu padrinho até, que era o marido da minha avó, que ele me batizou para ficar na casa dele. Ele disse que eu não poderia ficar, que tinha muita gente lá, chegou a me abrigar por um tempo e ele falou, olha, você tem que ir embora, você tem que ir embora. Não tem lugar aqui para você, você não tem como ficar aqui. E me mandou embora. Eu falei que eu ia embora, me deixou na rodoviária. E eu fiquei naquela rodoviária naquele dia esperando o ônibus, esperando o ônibus. O ônibus chegou. Só que eu olhei e falei, se eu entrar, eu vou voltar para a vida que eu tinha. Se eu entrar, eu estou abrindo mão da minha felicidade. Porque quando eu saí de casa, eu tomei uma decisão que era sem volta. Porque eu saí de algo que era o fundo do poço, que era a caverna que eu vivia. Então eu procurei a luz. Se a luz arde, se a luz machuca, eu tenho que me adaptar até eu esperar. E entender que eu não posso voltar para aquela caverna. Eu não posso. Por mais dolorido que esteja sendo agora. Você ficou quanto tempo na rodoviária, Alessandro? Ficou uns 10 dias, mais ou menos. Depois você arrumou emprego. Comecei a trabalhar primeiro. No tempo que eu fiquei na rodoviária, para comer, eu lavava táxi. Para o pessoal comprar a minha quentinha. Então um taxista ou outro, eu ia lá, lavava o carro dele e comprava a quentinha para mim. Às vezes dois, três, porque você não tem como escolher. Eu precisava comer, então era o dinheiro da quentinha, era um biscoito, era alguma coisa. E aí depois eu arrumei um emprego de faxineiro, lá no centro do Rio mesmo. E aí, antes disso, na verdade, eu indo nos encontros de MC para divulgar minha música. Eu conheci um MC e contei minha história para ele. E ele pegou e me chamou para morar na casa dele, que era no Morro do 18. Que era próximo ali do Meier, Água Santa, um bairro que tem até um presídio próximo. E eu morei nesse morro e durante um tempo eu fiquei na casa dele. Não cheguei a ficar nem um mês, pouco menos de um mês. Aí foi quando eu arrumei o emprego de faxineiro. Consegui alugar uma vaga. Não sei, até explicando o que é uma vaga para o pessoal que não sabe. É quando você paga num lugar o aluguel de uma cama para você dormir. Aí tem uma cama, tem um armário, um quadradinho onde você bota suas roupas, tem um banheiro para você tomar um banho e tchau. Ponto. E durante muito tempo, alguns anos, eu morava numa vaga. E aí eu trabalhei de faxineiro, office boy. Até eu conseguir um emprego de panfleteiro numa escola. que era uma escola de informática. Aqui naquela época era muito forte a informática, que era o Windows, Word, Excel, PowerPoint. E aí eu trabalhei de panfleteiro. Isso foi em 1997. E ali foi a virada para a minha vida. Eu ainda acreditava até ser panfleteiro que... Você ainda ia ser MC. Eu seria MC. Eu ia ser... Eu ia ter sucesso, eu ia ter famoso. O meu sotaque prejudicava muito, né? A dificuldade que já existe no segmento, que existe até hoje. É uma bolha que poucos conseguem furar. Eu resistia a ela. Só que eu enfrentava ela dobrado. Porque era o nordestino que queria cantar funk no Rio de Janeiro com o sotaque do Nordeste. Sim. Então era duplo isso. E aí eu sei que a sua história é tão longa e a gente precisa falar... Como é que chegou hoje no status que você está, né? A gente ainda quer falar alguma coisa de desenvolvimento social. Claro. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi sua trajetória na escola até você abrir a sua própria. Olha, eu posso dizer de forma bem resumida qual foi o divisor de águas na minha vida. Foi uma rejeição que eu tive de uma namorada quando eu era panfleteiro, que ela era aluna dessa escola. Ela não sabia que eu era panfleteiro porque eu disse que eu trabalhava no marketing. Até porque eu não deixava de ser marketing, a panfletagem. Sim. Mas era a forma de eu não deixar ela saber que eu trabalhava na rua distribuindo panfleto. Ser aceito. Sim. Ser reconhecido. Porque até a família dela, ela era de classe média. Então, como é que aquilo ia ressoar? Como que aquilo ia... Como que aquilo ia soar, na verdade? Como que aquilo ia bater no ouvido deles? E durante um tempo, como eles não sabiam, eles me aceitaram. Até que um dia, alguém fez uma ligação anônima e disse, olha, a Carolina namora o Alessandro. A senhora sabe, ele é um ferrado. Ele mora numa vaga lá na Cruz Vermelha, no centro do Rio. Ele é panfleteiro aqui. E aí, pronto. Eu sofri. Ela acabou, né? Família afastou. Tirou ela do curso. Afastou ela de mim. Disse que ia... Eu lembro das frases da mãe até hoje. Eu não botei minha filha no mundo para ficar com pessoas como você. E tipo assim, era a pessoa que ontem me acolhia em casa e me tinha como filho. E agora te desprezou. E me desprezou. Nem queria te receber mais. Então, naquele momento, eu fiquei durante três, quatro meses sofrendo. E por quê? Por quê? Até que o filme veio e bateu na minha vida e falou. É o seguinte. Eu sei por quê que você, que ela te abandonou. Eu sei por quê você está sofrendo. Eu sei por quê você sofreu na mão do teu padrasto, das tuas madrastas, desde o momento que você nasceu. É porque você é pobre. Você precisa mudar isso agora. Esquece a porcaria desse sonho. E segue a tua vida. Então, naquele momento, eu abandonei o sonho de CMC. Eu larguei tudo e eu disse para mim mesmo que eu ia ser um homem rico. Eu disse que eu ia mudar a minha história. Eu decidi que nada daquilo ia me afetar mais. Então, no período de 97 até 2001, eu escalei sete cargos na vertical. Então, eu saí de panfleteiro para abordador, pesquisador, vendedor externo, vendedor interno, gerente comercial, gerente geral. Em 2001, eu comprei a escola deles e com mais dois sócios, fundei a minha. Que não era a saga ainda. Não, era um nome antigo que era AIS. Sim. Na verdade, era mais um sócio que depois veio entrar outro. Nós dois compramos a escola deles, fundamos o que é hoje a saga e ali foi a mudança geral. Acabou o negócio do MC. Naquele momento, eu ia ser um homem de sucesso. Eu ia ser um homem vitorioso. Entendi. E aí, dessa trajetória toda, você chegou a CEO da saga. Queria que você falasse um pouco como é que está o Alessandro hoje. Como é que é a sua vida, o seu lifestyle hoje. Só para a gente situar e ver a mudança que houve. Em 2001, a gente abriu na época que era Windows Word e Excel. E olha que engraçado. Enquanto a gente tinha ali grandes players na época que ensinavam isso, a gente, eu olhava e eu falava, não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito. E aí, a gente foi quando começou a inserir a computação gráfica. O diferencial foi quando a gente inseriu a computação gráfica no momento em que o pré-requisito para contratar, o pré-requisito para se trabalhar era o pacote office. Mas a gente acreditava que em pouco tempo isso ia tornar uma coisa tão obsoleta, tão básica. E eu comecei a ouvir meus sentidos, ouvir os meus instintos. E aí, olha que engraçado, o que era um hobby, o que era um escape, virou o meu sonho. Eu transformei esse curso de informática numa escola de computação gráfica, eu transformei essa escola de computação gráfica numa escola de desenvolvimento de jogos. Hoje é muito fácil você falar de games porque o mercado de games é enorme, é maior do que a indústria de cinema e de música juntos. Mas antes as pessoas perguntavam, você ensina o que? Game? A jogar videogame? O que é isso? Não existia. A gente foi pioneiro. Então, hoje, a Saga é a maior escola de computação gráfica e desenvolvimento de jogos, não do Brasil, mas da América Latina. Nós temos 16 unidades pelo Brasil. Só em São Paulo nós temos 9 unidades. Olha só. E nós formamos profissionais de sucesso. Nós formamos alunos que, se você chegar e perguntar para cada um deles, cada um deles tem hoje o que o Alessandro tinha ontem. um sonho. Então, a realidade deles é o que nós vivemos. Nós trabalhamos o sonho e ajudamos. Nós somos a ponte que ajuda esse jovem, essa pessoa a chegar no sonho dela. E eu sou uma pessoa extremamente bem-sucedida, não na parte profissional apenas, mas na minha parte pessoal, porque eu tenho uma família maravilhosa. Eu construí a minha família, minha esposa, a minha filha, a minha vida, que hoje eu estou com uns 44 anos, mas eu tenho uma vida na qual é o que eu sempre sonhei, é o que eu sempre acreditei. Eu me preparei para isso. Então, todo o sofrimento, dor e dificuldades, escassez que eu passei, foi interrompido. Foi um ciclo necessário para me preparar para o que eu sou hoje. E o que é legal é que você se tornou também hoje um treinador, né? Você hoje ensina as pessoas como ter sucesso e até criou um canal no YouTube, né? Que é muito bacana. Inclusive lá você dá dicas para as pessoas, mensagem, você inclusive tem uma história que você fala da sua filha, que você, num determinado momento, você descobriu que você precisava melhorar como pessoa por causa das dores do passado, né? Acho que dá tempo de você falar um pouquinho sobre isso, porque aí a gente ainda tem mais umas duas ou três perguntas. Claro. Eu criei o Evo Constante, que vem do Evo de evolução, que é uma coisa contínua, que eu busco sempre dentro da saga, dentro da minha vida. Eu acho que todo ser humano tinha que ter esse processo, evoluir constantemente. Então, eu criei o Evo Constante para que eu pudesse não ensinar nada a ninguém. Eu quero passar para pessoas, eu apresento um problema da minha vida e como que eu resolvi, passei por esse problema para chegar onde eu estou. Então, eu coloco experiências da minha vida para que, de certa forma, essas experiências possam agregar e ajudar as pessoas a talvez passar por esse problema que ela está vivendo na vida dela. Então, o exemplo da minha filha, que é exatamente... Como um desenho mudou a minha vida, fala exatamente da minha separação com a mãe dela quando ela tinha três anos e como eu entendi que eu estava tão ligado a trabalho, a ganhar dinheiro, a crescer, a ficar rico, que eu esqueci o básico. E o básico é a família. E o básico é você ser feliz. Porque não importa o dinheiro que você tem, você não precisa esperar as coisas ficarem menos difíceis para você decidir ser feliz. Eu decidi ser feliz naquele momento em que eu tomei um bar aqui da minha filha em que todas as vezes que ela me procurava eu dizia o papai está trabalhando, meu amor. O papai não pode falar. Tudo bem, mostra para a mamãe. E ela vinha me mostrar os desenhos dela e eu não dava atenção. Até que no final do ano, quando teve a apresentação das escolas, ela teve lá todos os desenhos dela apresentando e tinha o vovô, a vovó, a mamãe, o cachorro, o au-au do moço, o au-au da moça e não tinha o pai. E quando eu perguntei cadê o papai, meu amor? Ela disse o papai está babaiano. O papai está em São Paulo. Que eram todas as frases que eu dizia para ela. Então, naquele momento, naquele momento caiu uma ficha que falou assim acorda, sai do modo zumbi. Você precisa despertar. E eu acordei para a vida. Eu despertei que eu não estava sendo um pai presente. Eu não estava sendo um pai que ela precisava ser. Eu não estava sendo um pai que eu queria ter. E aí, eu olhei, eu não podia mudar o passado, mas eu podia olhar para ele de uma forma diferente para poder fazer o meu presente melhor e construir um futuro melhor. Então, eu aprendi que a primeira decepção masculina de uma mulher é o pai. E eu precisava ser o herói da minha filha. Então, tudo aquilo mudou. Então, são essas experiências que eu coloco nos vídeos do canal evoconstante, que tem os vídeos no YouTube e tem o perfil no Instagram, que é o arroba evoconstante, que também traz pílulas de coisas como essa que não foram particularidades da minha vida. Isso, muitas pessoas vivem. No dia a dia, você acha que simplesmente só porque você coloca comida em casa, dá educação, bota roupa, dá casa para o seu filho ou para a sua filha, isso é o suficiente. Se você é separado, você paga pensão, isso é o suficiente. Não, não é o suficiente. Tem que cuidar, tem que estar presente. E é nesse primeiro ano, primeiro momento da vida, até os oito anos, então, é fundamental. Total, porque no começo, você ainda tem como trabalhar a personalidade, o desenvolvimento da personalidade, o caráter do seu filho. Depois, é juntar as mãos e pedir ajuda para Deus. Pedir ajuda para Deus, verdade. Agora, Alessandro, vamos falar de um assunto que arde em nossos corações, que é a responsabilidade social, que é um assunto nosso aqui no programa Ressoar e eu sei que você pratica isso na sua vida e também nas suas empresas. O que você faz lá? Qual a importância que você primeiro diria da gente se envolver com projetos sociais que transforma vidas? É fundamental você ajudar as pessoas, porque existe um filósofo britânico que fala, que é o Beda, que os três passos passos para o fracasso é não ensinar o que se sabe, não fazer o que se ensina e não se perguntar e não perguntar o que se ignora. Olha só. Então, se você sabe algo, se você aprendeu algo de valor na sua vida, é muito importante para você passar isso adiante. Mas é mais importante ainda se você pratica o que você fala, se você entrega o que você vende, se você faz o que você mostra, porque senão você está se tornando um grande fake. Isso se chama incoerência ética. Sim. Você está iludindo as pessoas com algo que não é real. Sim. Então é fundamental você ter uma visão do próximo. É fundamental você praticar empatia, porque não interessa de onde você é, não interessa de onde as pessoas são. Não ache que de dentro do seu condomínio, da sua casa, do conforto, da sua segurança, você está livre e isento do que acontece com uma criança no interior de qualquer cidade. Porque um dia o destino vai ligar vocês como está nos ligando aqui agora. Verdade. É interessante e a gente tem que praticar, inclusive viver isso, né? Isso é maravilhoso. Claro. A gente está chegando ao final, é uma pena, a gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Mas vamos marcar novamente para a gente continuar. Eu queria pedir para você deixar para as pessoas uma mensagem, você já falou muita coisa bacana e já queria te agradecer desde já pela presença, foi muito bom, mas eu queria que você falasse para as pessoas de casa, deixasse uma mensagem para quem agora está precisando ouvir, está precisando sair de um estado que às vezes não está muito confortável e precisa encontrar essa força que você falou aqui. Tá bom. Deixar uma mensagem então aqui, como eu falei, de algo que eu pratico. Primeiro eu deixo uma pergunta e que eu vou responder. Se pergunte, qual é o tamanho, qual é o seu tamanho? Qual é o tamanho que você acredita que você é? Nunca deixe os problemas serem maior que você. Nunca. Eu acreditei num sonho que ninguém acreditou. Eu acreditei num sonho que até a minha própria família duvidou. Obrigado. Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Foi muito bom, viu? Parabéns pela sua história. Que Deus continue te abençoando. Que você seja realmente luz para muitas pessoas que precisam ouvir sua história, viu? Tá ótimo. Muito obrigado. E a todos de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo. e até o próximo domingo. Música 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 Música